Quando eu abro a janela Falam tanto sobre guerra e paz, mas tanto faz, falar ou não Todas as bombas e os generais, são restos mortais da civilização Rebelde sem rebeldia, viciados em anestesia Fantasma sem fantasia, gripados na guerra fria Pão e circo, de pé no saco, quem não fica frio, fica fraco Procuro entender qual é a dessas caras, procuro um cigarro no posto do casaco Mas em todo lugar, um pedaço do fim, um furo de bala, um muro de berlim Muito sangue sai da tela do drive-in, um filme de guerra, um filme sem fim Em todo lugar, um pedaço do fim, um furo de bala, um muro de berlim Muito sangue sai da tela do drive-in, um filme de guerra, um filme sem fim